Idosa surpreende a todos durante sua festa de aniversário. A senhora estava comemorando 90 anos de idade ao lado de familiares e amigos mais próximos. Então, chegou a hora de cortar o bolo e de manifestar um desejo. Ela brincou e disse que era desejo a compartilhar com aqueles que ali estavam e que eles haviam sugerido o pedido para ela. Sendo assim, seu maior desejo ela manifestou naquele exato momento. Ela tem uma bandeira do time do Palmeiras nas vestes e está muito animada apesar da idade avançada. Nem aparenta a idade que tem de tão disposta. O Brasil, independente da idade, respira política. E o pedido da senhora surpreendeu a todos. Vocês mandaram, hein? É o pedido que eu quero. Não sei se vai agradar a todos. É de baixo para cima. De baixo para cima. Pensa, 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 pensa. O meu pedido é que o Lula volte para a cadeia. Pensa, 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 pensa. O meu pedido é que o Lula volte para a cadeia. Pensa, pensa, pensa. Obrigado.